Preços dos grãos terminaram a semana em queda na Bolsa de Chicago, referência para os nossos preços internos também. Destaque para a soja, que perdeu 1 ponto percentual no dia e acumulou uma perda semanal de 3,1%. Basicamente, além da tendência de melhora das condições climáticas para o plantio da nova safra brasileira, o que repercutiu no dia negativamente sobre os preços foi um relatório mensal do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o STA, que apontou uma produção e também tendência de estoques da safra americana acima do que vinha sendo aguardado pelo mercado. Esperava uma queda, aconteceu o oposto, isso acabou derrubando ainda mais os preços lá em Chicago. Queda, portanto, bastante acentuada. Milho também, pela mesma razão, o relatório do STA também não foi lá muito favorável para as cotações do milho. Milho caiu 0,7% no dia e acumulou também uma queda semanal de 2,1%. Trigo também com queda no dia, embora na semana tenha tido ainda um saldo positivo de 1,6%. Na bolsa de Nova York, algodão, caindo 0,6%, mesmo com o relatório do STA reduzindo o tamanho da safra dos Estados Unidos, por questões climáticas, especialmente o efeito dos furacões sobre a produção do país. O fato é que a Índia e praticamente a China com a produção maior acabou compensando essa perda da safra americana e a tendência da produção global de algodão ainda é positiva, até um pouco maior do que vinha sendo esperado. O algodão acabou caindo também no saldo semanal em torno de 1,5%. Café, os dois tipos de café com queda nesta sexta-feira, 1,1% no Arábica, 1,7% no Robusta em Londres, referência para o nosso Conilão. Em ambos os casos aqui, um acúmulo de queda semanal de 2,1% no café Arábica e 3,7% no café Robusta. Açúcar fechou levemente em alta nesta sexta-feira, 0,4%, mas o saldo semanal foi negativo em 3,3%. O destaque do dia ficou com o boi gordo no mercado futuro da B3 em São Paulo, voltou a subir nesta sexta-feira, 0,9%, bateu lá em R$ 302,60 no contrato de setembro, perdão, de novembro no mercado futuro e acumulou um saldo semanal positivo de 6,2%. Foi sem dúvida o principal destaque positivo de preços para os nossos pecuaristas nesta semana.